E aí pessoal, beleza? Patrick falando. Seja bem-vindo ao quarto vídeo aqui do nosso mini curso gratuito, que não é o Ride, do curso Aprenda Unity. Lembrando que se você quiser aprender mais aprofundadamente a criar jogos, tem um curso completo com o link na descrição ou aí no card. E neste final do ano de 2016, a gente tem uma campanha especial de Natal, onde a gente está com um super desconto. Conhece lá, acessa que você não vai se arrepender. No vídeo passado, a gente configurou o canvas da tela de título do jogo e também da tela de gameplay. Se você não viu os vídeos anteriores, tem a playlist aí disponível. Então no vídeo de hoje, a gente vai configurar algumas coisas relacionadas ao tempo e a coleta de presentes. Então nesse vídeo, a gente provavelmente vai quase finalizar o nosso jogo, certo? Então vamos começar aqui. A gente vai precisar acessar primeiramente o script do personagem, o player controller. Então eu vou clicar no player, vou dar dois cliques nele aqui. E nesse script aqui, pessoal, o script do player é o script que vai controlar essas informações aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é dizer que a gente quer acessar o canvas. Então eu vou precisar aqui nas dependências. Então eu vou colocar aqui, eu vou usar a unit engine. Então a gente vai botar aqui, unit engine.userinterface. E a gente também precisa do usingunitengine.xnmanagement, que é para a gente poder ir para o game over, por exemplo. Que a gente vai precisar também. Com isso aqui, a gente já vai poder ter acesso ao canvas. A gente viu nas primeiras aulas e tal, a declaração das variáveis. Então a gente declarou um rigidboard, um float e agora a gente vai fazer mais algumas. Nesse caso, eu vou fazer duas variáveis de texto para a gente poder manipular essas informações aqui. E consequentemente, eu também vou precisar de variáveis numéricas para poder dizer quantos presentes eu peguei, quanto tempo falta, por exemplo, para a fase terminar. Então a gente vai começar criando as variáveis de número. Então a gente vai criar aqui. A variável de presentes pode ser private, porque ela é interna do script. Então private int, inteira, o tipo inteiro. Então 1, 2, 3, 4, ela não pode ter casa decimal. E ela vai se chamar presentes, que é a quantidade de presente que eu coletei. Você pode usar comentários, barra, barra e colocar armazena o número de presente coletados. Você pode ir comentando o seu código para você entender melhor o que está acontecendo. A gente vai criar agora uma variável pública do tipo int também, que vai ser o tempo, tempo fase. Então, por exemplo, a gente começa com 60 segundos, por exemplo. Tempo fase. Ah, esse tempo é em segundos. Então eu não vou fazer comentário, mas é só para caso vocês queiram. Agora a gente vai colocar os textos. Então a gente vai colocar aqui, public, text, que é tipo texto. E aqui eu já vou colocar os dois. Então eu vou colocar o presente txt, presente txt e também o tempo txt. Ok? Beleza. Já criei as duas variáveis aqui e vocês já vão ver porque ela é pública. Então vamos lá no nosso player, onde vai aparecer essas informações. Então ela já apareceu aqui. Então a gente vai colocar aqui. A gente vai começar que a nossa fase começa com 60 segundos, 90, aí fica a seu critério. E aqui a gente tem que arrastar os elementos do canvas para cá. Por isso que eu coloquei os nomes já assim, para eu poder saber certinho. Então presente txt vem para cá, tempo txt vem para cá. Ok? Beleza. Agora a gente vai fazer a atualização dessa informação. Certo? Então a gente vai criar uma função. Essa função é de um tipo especial. Aqui eu só vou criá-la. Eu não vou adentrar em detalhes de qual o funcionamento dela e todas as possibilidades de uso. Porque essa é uma função, digamos, que você deve aprender ela com mais recursos. Então eu recomendo o nosso curso completo. Então assim, ao invés de ela retornar um void, a gente vai criar um enumerator. Então a gente vai criar aqui, enumerator, e o nome dessa função, ela se chama corrotina. Vai ser tempo, eu não posso colocar tempo fase porque ela já tem ali. Então eu vou colocar aqui, contagem, contagem regressiva. Contagem regressiva, abre e fecha parênteses, abre e fecha bloco de comandos. Então chave e chave. Se eu só fizer isso aqui, ela vai dar um erro. Ela vai... Porque ela precisa de um retorno. Então a gente vai colocar aqui. A primeira coisa que a gente quer fazer é atualizar. A cada segundo a gente quer atualizar o tempo lá. Então a gente vai dizer que a nossa variável tempo txt, ela é um campo de texto. Tá pessoal? Ela é um campo de texto. Então a gente vai dizer que esse campo de texto, ele tem várias propriedades. Tá vendo aqui ó? Tem texto, tem fonte, tem nananá. A gente já viu isso, né? Quando falamos de objeto. Então eu quero acessar a propriedade text do meu campo de texto. Vai receber a informação tempo fase. Tempo fase. Só que esse tempo fase é um inteiro. E esse aqui é um texto. Então eu preciso transformar esse inteiro em texto. Então a gente vai usar um comando aqui ó. Ponto toString. Que é pra ele converter essa informação pra texto. Tá? Então ele vai converter o inteiro pra texto e vai armazenar ali. Certo? Isso aqui é uma contagem regressiva. Então a gente vai dizer. A gente vai colocar um comando de espera. Então yield return. Tá? Então pare e espere. Return. Aí a gente vai dizer quanto tempo a gente quer esperar. Então new wait for seconds. Um segundo. Então ela executa. Ela para e espera um segundo. E aí ela vai continuar. Aí a gente vai colocar aqui que o nosso tempo fase. menos igual 1. Porque a gente quer diminuir 1 segundo. Certo? Eu já expliquei isso aqui quando a gente fez o move offset. Né pessoal? Então aqui a gente escreveu desse jeito. Eu dei o exemplo que podia ser escrito assim. Então aqui a gente já vai fazer economizando. Isso aqui vai fazer com que ela espere o segundo, diminua 1 e acabe. Mas eu não quero que acabe. Eu quero que ela retorne até o tempo acabar. Então a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos agora colocar um if. Né? Nós vamos usar um comando de condição pra fazer um teste de condição. Que se ainda tiver tempo disponível. Essa função ela tem que ser chamada de novo. Até que o tempo acabe. Então a gente vai colocar aqui ó. Se tempo fase for maior que zero. Se tempo fase for maior que zero. Então, bloco de comando aqui. A gente quer começar a função de novo. Então a gente vai botar aqui ó. Start corotine. E aí contagem regressiva. Contagem regressiva. Que é o nome da nossa função. Ok? Quando o tempo acabar. A gente vai colocar aqui ó. Né? E aqui é quando o tempo acabar. Né? Quando o tempo acabar. O que que vai acontecer? A gente vai programar isso aqui depois. Tá? Então eu vou até botar um comentário aqui ó. O que vai acontecer quando o tempo acabar. Acabar. Muito bem. Só assim. Se a gente der play não vai acontecer nada. A gente precisa fazer essa função começar. Então esse comando start corotine. A gente precisa colocar aqui no start. Né? Então quando a fase começar. Ele chama a função contagem regressiva. E ela já vai fazer a contagem regressiva. Então se a gente der play. E vocês já vão ver que apesar de ali ó. Tá escrito zero. A gente configurou que o tempo é 60. E esse tempo vai diminuindo. Né? Então se eu der play aqui no projeto. Né? Vocês já vão ver isso acontecendo. Né? Então olha só. Play 60. Ó. Da nossa fase. Né? Nota que dá pra ver aqui também. Vamos supor. Que durante a fase. Eu fui lá e peguei um. Um item que vai me dar mais. Sei lá. Mais 30 segundos de tempo. Aí eu vou lá. Ganhei mais tempo. Automaticamente ó. Ele vai alterar lá. E a contagem regressiva vai continuar. Beleza? Então já tá funcionando. A nossa contagem de tempo. Vamos fazer pra que quando o tempo acabar. Ele vá pra tela título. Só pra mostrar pra vocês. Né? Depois a gente faz pra ir pro game over. Então. A gente vai colocar aqui ó. XN manager. Ponto load XN. Título. Ok? Que foi o nome da nossa cena. Título aqui. Agora vamos configurar 10 segundos. Pra gente não esperar muito tempo. E vamos ver se funciona. Né? Então eu vou dar play aqui. Vamos até colocar maximizado. Pra vocês verem. Né? Então olha só. Ó. 9. É. Vai caindo o tempo ali. Quando chegar a 0. Ele vai automaticamente para a tela de título. Ó. Beleza. Então funcionou. Né? Se eu der play aqui agora. Ele vai começar no 10 de novo. Porque o script começou de novo. Então. O nosso esqueminha do tempo já está funcionando. Certo? Muito bem. Agora a gente tem que fazer o esquema pra pegar os presentes. Nós vamos criar a função pra pegar os presentes. Então olha só. Vamos aqui no... Vamos criar um presente. Né? Vamos criar um presente. Então a gente vai aqui nos nossos game assets. Sprite. Eu vou criar um presente. Aí o resto são todos iguais. Né pessoal? Aí fica ao seu critério. Então a gente vai criar um presente. Eu vou usar qualquer imagem dessas aqui. Então eu vou usar essa aqui. Já vi que ela é bem grande. Né? Então uma dica. A gente pode diminuir o tamanho do presente de todos eles. Aqui mesmo no... No... Opa! Na pasta assets. Aumentando o pixel por unity. Mas a gente não vai fazer isso não. A gente vai diminuir o presente aqui. Né? Pra deixar ele de acordo com o tamanho que a gente achar que deve. Né? É... Então. Esse aqui vai ser o tamanho do presente. E aqui agora pessoal. A gente tem o seguinte. Nós criamos o presente. A gente vai ter a nossa pasta de prefabs. Onde a gente vai jogar esses presentes depois. Esse presente. Ele precisa ter um componente de física. Que vai ser um box collider. Então você vai clicar aqui. Box collider. Ele vai criar um quadradinho verde em volta. Deixa eu tirar o background aqui pra vocês verem. Ele vai criar um quadradinho em volta. Que é a colisão. Só que essa colisão pessoal. A gente vai marcar ela como um trigger. Que é um gatilho. Ou seja. Ela não é sólida. O personagem pode. Por exemplo. Passar por dentro dela. Tá? E o detalhe. Em outro detalhe muito importante. É a tag. Nós vamos aqui na tag. Nós vamos aqui na opção. Adicionar tag. A lista está vazia. Vamos criar uma tag chamada presente. Essa tag pessoal. É um rótulo. Tá? Então você vai no seu presente. E você vai botar um rótulo. É como se você fosse no supermercado. E tem lá vários produtos. E tem um rótulo. Ketchup, mostarda, maionese. É para te saber o que é. Então é um presente. Então todos os presentes. Você vai colocar o rótulo presente. Tá? Então eu vou deixar ele aqui na cena. Por enquanto. Tá? É. Vocês vão perceber que se a gente der play. Eu consigo passar por ele aqui. Tá vendo? Ah. Mas eu não quero ficar na... Eu não quero passar por trás. Não vai ter problema. Porque quando a gente colidir. A gente já vai destruir ele. Tá? Pode devolver o background. Né? O que a gente quer fazer. É programar o personagem. Para pegar o presente. Então vamos no script do personagem. Tá? Script do personagem. Player. E agora a gente vai criar uma função aqui. Lá no final. Tá pessoal? Então. É sempre importante você saber. Ó. Essa aqui começou aqui. Terminou aqui. No começo. É interessante você talvez comentar. Ah. Tipo. Fim da função. Para você saber. Que é aqui embaixo. Que você pode escrever uma nova. Tá? Essa função aqui. Foi a gente que criou do nosso nome. A gente chamou ela. Para ela funcionar. Essa que a gente vai criar agora. Ela é da própria unit. Tá? Então nós vamos criar aqui. Ó. Void. Que é o retorno. Não retorna nada. E o nome dessa função. Presta atenção. Se você digitar uma letra errado. O sistema não vai dar erro. Mas não vai funcionar. Tá? Então é. É. On. Collider. Né? Tipo. A gente vai botar aqui. On. Collider. Enter. 2D. Tá? Então. On. Collider. Enter. 2D. Abre. Parênteses. Fecha parênteses. Abre. E fecha bloco de comando. Tá? Aqui a gente está dizendo. Que quando eu colidir com. Na verdade não vai ser Collider. Vai ser OnTrigger. Vai ser OnTrigger. Nesse caso aqui. E o outro seria OnCollision. É OnTrigger. Porque é OnTrigger. É OnTrigger que a gente está usando. Tá? A gente está dizendo que quando a gente bater no Trigger. A gente quer primeiramente saber se ele é um presente. Então eu tenho que criar um parâmetro. Eu vou criar uma variável dentro dessa função. Para eu poder saber se é um presente ou não. Então a gente vai criar um parâmetro do tipo Collider2D. E eu vou dar o nome de Coll. Esse Coll é o nome da minha variável. Ela é do tipo Collider. E aí eu consigo saber com o que eu colidi. E aí a gente vai colocar aqui. Se o Coll.tag. Ou seja, a tag da minha colisão. For igual. Dois sinais de iguais. É para a gente saber se é igual ou não. Lembrando que esse tutorial é mais subjetivo. Eu explico detalhadamente cada coisa miniciosamente dentro do nosso curso completo. Então se ela for igual presente. Então se eu estiver colidindo com um presente. A gente vai dizer que a nossa variável presentes recebe um. Que é mais igual um. Incrementa um para dizer que eu peguei mais um presente. Vamos testar então. Vamos ver se funciona. Ah Patrick, mas não está atualizando ainda o presente lá. Eu sei. Mas ele está atualizando aqui. Ele vai... Ah, ela é privada. Então a gente já vai colocar para mostrar lá em cima também. Então a gente vai colocar aqui. Que a variável presente.txt.txt. Recebe a variável presentes.toString. Que é para converter para texto. Certo? Então vamos ver se vai funcionar. Então eu vou dar play aqui no nosso projeto. Quando eu bater no presente. Ele vai aumentar um lá. Quer ver? Opa, não funcionou. Temos algum problema aqui. O problema é que o nosso player não tem colisor. Ele só tem o Rigidbody. Então no nosso personagem. Faltou a gente colocar o colisor dele. Então a gente vai aqui. Adicionar componente ao personagem. Física 2D. E a gente vai colocar um Polygon Collider. Que daí ele já vai fazer o desenho do personagem. Todinho para a gente. Agora sim vai funcionar. Então vamos colocar aqui. Quando a gente bater lá no presente. Ele vai somar um. Se eu sair e bater de novo. Vai somar dois. E por aí vai. Então a função está funcionando. Só que a gente só quer pegar um presente por vez. Então. A gente tem que. Quando a gente pegar o presente. A gente vai destruir. O presente que a gente pegou. Então a gente vai usar o comando. Destroy. E a gente vai colocar. O que a gente quer destruir. O col.gameObject. Ok? Eu quero destruir. O objeto. Que foi colidido. Certo? Então olha só. Então agora. Quando a gente for lá. E pegar o presente. Ele destrói. E aparece ali. Um presente para a gente. Vocês lembram. Que lá no começo. A gente criou uma animação. De partícula. A gente fez uma. A gente até salvou ela. Como prefab aqui. Pois bem. A gente vai fazer o seguinte. Aqui agora. Nós vamos criar. Uma. No nosso presente. No nosso presente não. No nosso personagem. A gente vai criar aqui. Uma variável. Pública. GameObject. Tá? Do tipo GameObject. E eu vou chamar de partícula. Ok? Esse. Esse. Essa partícula. Vai ser. Clica no player. Ela vai aparecer aqui. Partícula. GameObject. Eu vou jogar. Da pasta prefab. Eu vou jogar essa partícula. Aqui ó. Beleza? Então agora. A gente tem o seguinte. Quando a gente. Pegar o presente. A gente quer. Jogar essa partícula. Na cena. Então a gente vai fazer aqui. O seguinte. Olha só. Quando eu pegar o presente. Né? A. Essa função. Além disso. Nós vamos colocar a partícula. Na cena. Pra isso. A gente vai usar o comando. Instantiate. Tá? Instantiate. Eu tenho que dizer. O que que eu vou instanciar. Então eu quero instanciar. A minha partícula. Eu tenho que dizer. Onde eu irei instanciar. Então eu vou colocar. Que eu quero que ela seja instanciado. Onde estava o presente. Então. Co. Co. Transform. Ponto. Pegar a posição. Da colisão. Tá? E também. Eu tenho que dizer. A rotação. Então. Co. Transform. Ponto. Rotation. Ok? Beleza. Isso aqui. Vai fazer. Com que. A minha partícula. Quando eu bater no presente. Olha só. O que que vai acontecer. Quando eu bater no presente. Ele vai. Dar a animação. Que a gente queria. Tá vendo? Só que. A gente não quer. Que essa animação. Seja eterna. Como está acontecendo aqui. Então a gente vai fazer. Uma pequena configuração. Na nossa partícula. Bota ela na cena. Tá? Bota ela na cena. A gente tem aqui. No sprite render dela. A gente até já tirou. O sprite. Eu acho que eu já tinha dito. Para a gente tirar o sprite daqui. Se a gente não. Não. Se eu não falei. Então você bota ela na cena. Vai aqui no sprite. Clica na bolinha. E bota none. Tá? Para que isso? Para o seguinte. Agora. Com ela aqui na cena. Tá? Com ela aqui na cena. A gente vai. Abrir. O menu. Window. Animator. Tá? Nós vamos no. Animator. Que ele vai abrir. Essa tela aqui. Né? Deixa eu. Botar assim. Para ficar mais fácil. De a gente ver. Né? É. Ele vai criar. Isso aqui. Isso aqui. É a nossa animação. O que a gente vai fazer. Aqui é o seguinte. A gente quer que depois que ela. Faça a animação dela. A gente quer que ela. vá para um espaço vazio. Então eu vou clicar com o botão direito. Create a state empty. Né? Criar um estado vazio. Beleza? E agora a gente vai criar uma transição dessa para essa. Então eu vou clicar com o botão direito. Make transition. Né? Para vir para o novo estado. E aqui pessoal. É onde a gente configura. Eu clico na flecha. Vai aparecer aqui no nosso inspector. Você vai clicar nessa engrenagem. E apertar o botão reset. Só isso. Para ele fazer esse ajuste. E a gente vai deixar assim mesmo. Resist time. E está pronto. Pode fechar o animator. Olha só o que vai acontecer agora. Pode deletar essa partícula da cena. A gente já configurou ela. Quando a gente pegar o presente. Ele vai fazer a animação só uma vez. Então eu pego o presente. E a animação sumiu. Pronto. Já está feito então. O nosso esquema ali do presente. Certo? Esse presente aqui. Nós vamos salvar ele como um prefab. Então vamos botar ele aqui. Prefab. Pega o presente. Joga ele aqui. Beleza. Pode deletar ele da cena. Isso. Com isso. A gente já criou o primeiro prefab. Que é o presente. Você vai fazer isso. Para os outros presentes. Que você quiser também. Então. É só você ir lá. Nos seus sprites. Objetos. Bota o presente na cena. Então não esquece. De colocar a tag presente. Agora a gente tem que configurar. Esses obstáculos aqui. Então vamos configurar o obstáculo. Então a gente vai colocar um obstáculo na cena. Mais uma vez. A gente vê que ele está muito grande. Então a gente vai diminuir o tamanho dele aqui. Vamos diminuir o tamanho. Até ficar de um tamanho razoável. Ok. E nós vamos colocar um colisor. Então. Add component. Fiz. Que 2D. A gente vai colocar. Pode colocar um box collider. Ou um add collider. Aqui pode ser box. Não tem problema. Tá. Ó. Ele criou aqui então. A colisão do objeto. Tá. Esse objeto não precisa de tag. E ele não é trigger. Porque a gente quer poder bater nesse objeto. Ó. Eu quero poder bater nele. E quando eu bater nele. A gente vai acionar a animação. Do personagem morrendo. Mas isso é depois. Tá. Então eu criei aqui o colisor. E aí a gente vai jogar ele. Lá. No nosso. No nosso prefab. Porém. Tá. Porém. Eu vou mostrar para vocês. Aqui. Quando a gente for fazer os spawns dos objetos. A gente vai ter objetos com e sem presente. Né. Então. Isso aqui vai ser interessante. Então a gente vai criar todos eles vazios. Então gelo 3. Bota ali. Pode deletar ali da cena. Aí você pega o outro. Então você vai pegar lá o outro objeto. Por exemplo. Vamos pegar um desses aqui pontudo. Ah. Tá muito grande também. Diminui um pouco o tamanho. Bota um colisor. Nesse aqui. Você pode colocar um colisor poligonal. Né. E aí. Vai lá na pasta prefab. E joga ele lá dentro. Então a gente precisa ter esses prefabs todos. Tá. Para que a gente possa montar então o nosso jogo. No próximo vídeo. Eu vou ensinar a gente a colocar o script de movimento nos objetos. E a gente também vai fazer quando bater no objeto. Ele. O nosso personagem. Ir para a animação dele de morte. Beleza pessoal. Lembre-se de se inscrever no canal. Dá um like aí no vídeo. Compartilha. Acessa a fanpage. Acessa o site. Conhece lá o nosso curso completo. Que você não vai se arrepender. Ok. Muito obrigado. Até então o nosso próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau.